Na imponente O2 Arena, em Londres, um dos eventos mais aguardados da história da música estava prestes a se desenrolar. Michael Jackson, o rei do pop, estava pronto para fazer história com sua tão esperada This Is It Tour. No entanto, o destino reservava um desfecho trágico para essa jornada musical. This Is It, o último ato do rei do pop. A série de 50 concertos do cantor Michael Jackson, programada para a The O2 Arena, em Londres, Reino Unido, tinha início em 13 de julho de 2009 e estava prevista para terminar em 6 de março de 2010. No entanto, foi cancelada pela partida do cantor em 25 de junho de 2009, 18 dias antes do primeiro show. Seria a turnê final de Jackson e as primeiras apresentações ao vivo do cantor desde o especial 30th Anniversary Celebration. No ano de lançamento de seu último álbum em vida, Invincible. Originalmente seriam apenas 10 concertos, mas com a gigantesca expectativa dos fãs e os ingressos esgotando-se em tempo recorde, foram adicionados mais 40 shows para a turnê, totalizando 50. Você quer aprender como criar e bater metas no YouTube? Já pensou você aprendendo técnicas para ter ideias de conteúdo, escolher seu nicho, criar roteiros, ter mais views nos seus vídeos e apresentar tudo isso de uma forma única? Foi por isso que eu criei o curso Viver de YouTube, porque com ele você vai acelerar o seu crescimento no YouTube e aprender tudo o que eu já usei no meu canal, que tem mais de 10 milhões de inscritos. É um curso completo do zero até o avançado para você conquistar seu espaço no YouTube, para você atingir as metas de monetização mais rápido, para você chegar como parceiro do YouTube mais rápido. A extraordinária demanda do público por ingressos dos shows incentivou a produtora da turnê a planejar uma turnê de despedida mundial de Jackson, com shows exatamente iguais aos de Londres. Posteriormente, os ensaios para os shows, realizados entre abril e junho de 2009 em Los Angeles, Califórnia, no Staples Center, gravados inicialmente para o acervo pessoal do cantor, Foram transformados no filme Michael Jackson's This Is It, idealizado por Kenny Ortega, amigo de Jackson e diretor da turnê. O filme foi lançado mundialmente em 28 de outubro de 2009 e se tornou o documentário filme musical com maior bilheteria de todos os tempos. No dia 5 de março de 2009, Michael Jackson anunciou sua tão esperada volta aos palcos em Londres. Cerca de 7 mil fãs e 350 repórteres aguardavam ansiosamente pelo grande anúncio que o rei do pop faria aquela tarde. Inicialmente, seriam apenas 10 apresentações, mas segundo a AEG Live, a procura por esses shows foi tão grande que eles tiveram de abrir mais 20 datas em agosto e setembro de 2009 e mais 20 no início de 2010, totalizando 50 apresentações. O anúncio londrino era um ato final, com Michael deixando claro que faria sua turnê internacional de despedida durante o discurso no auditório da Arena. Além disso, Michael Jackson estava preparando um espetáculo que prometia ser inesquecível. Entre as músicas que seriam apresentadas, estavam os sucessos Billie Jean, They Don't Care About Us, Smooth Criminal, Earth Song, Thriller, e Man in the Mirror. Essas canções, que já eram icônicas em suas versões de estúdio, seriam reinventadas e reimaginadas para o palco, com novas coreografias e introduções impressionantes. Outras músicas como Heal the World, Dangerous e Dirty Diana também estavam nos ensaios, mas não foram divulgadas em imagens. A expectativa era alta, pois Michael Jackson era conhecido por seu perfeccionismo nos ensaios, querendo que as músicas soassem o mais próximo possível das versões de estúdio. Além disso, a tecnologia estava sendo utilizada de maneira inovadora. A tela de LED, uma das maiores já utilizadas em um show, era uma das estrelas do espetáculo, proporcionando um cenário visualmente deslumbrante. O uso do 3D também estava sendo explorado, permitindo que o público se sentisse imerso nas performances de Michael Jackson. O coreógrafo Travis Payne falou sobre os planos de Michael Jackson para a This Is It Tour. Kuala Lumpur era para ser a próxima parada da turnê, disse Travis Payne, que estava trabalhando na coreografia do show, juntamente com o diretor Kenny Ortega. Michael queria revolucionar a forma como as turnês eram feitas. Ele estava sempre pensando como um grande produtor também. Ele estava nos dizendo que precisávamos projetar uma forma de maximizar o público que podia vê-lo com menos tempo de viagem para ele e para a empresa. Assim, ele propôs a criação de um show por dois ou três meses em um único local, fazendo disso um portal, em vez de estar em um avião, pulando de cidade em cidade duas vezes por semana. E por que Kuala Lumpur, a cidade mais populosa na Malásia? Outros locais na lista de Jackson seriam Índia e a República do Sri Lanka. Assim como ele fez na turnê History, quando fomos para o norte da África, A ideia era montar o show em uma região desprivilegiada e que poderia realmente se beneficiar economicamente por nos ter lá. Tudo o que Michael fez veio de um lugar de amor e compromisso de fazer o bem. Essa é a maneira como ele estava trabalhando conosco no show. Você se sentia como se você estivesse sendo alimentado, constantemente estimulados e incentivado a vir com as melhores ideias em uma situação coletiva. E é daí que a sua arte estava vindo. Seu conceito não era apenas fazer uma grande canção que você poderia dançar. Seu objetivo era chamar sua atenção e assim fazer com que você entenda a mensagem. Essa foi a ciência de sua arte. Apesar de sua partida precoce, o legado de Michael Jackson vive através de sua música, que transcende gerações e continua a inspirar artistas e fãs em todo o mundo. A This Is It Tour pode ter sido interrompida, mas a mensagem que ele transmitia através de suas canções permanece eterna. A This Is It Tour pode ter sido interrompida, A This Is It Tour pode ter sido interrompida,